A galera já está se preparando aqui, teve uma turminha muito legal, nós vamos fazer uma tirada até o Rio Mogi Iguaçu, Feijão, João Reif, Charles, Queridão, Edmar, a toda a galera aqui. Aquele abraço, Super Gold Show, mais um dia aí para esse Rio, uma expedição maravilhosa. Valeu galera! Música 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 Música